O término da Copa Brasil-Brasília, qual é o balanço que você faz? Acredito que foi muito bom para a Brasília, tivemos bons resultados. A Asmet, o clube nosso, foi campeão na categoria Mirim, na categoria infantil e no juvenil. E o clube também, Rizzone, foi campeão no troféu de ciência geral. A Asmet também ficou em terceiro lugar, quer dizer, tivemos grandes bons resultados aqui para a Brasília. E o tênis de mesa só vem crescendo com isso. Então, acredito que foi muito bom no balanço. Isso aí mostra uma evolução do esporte. E essa ligação agora, paraolímpicos e andantes, todos juntos, isso é muito importante. Isso, também. Tivemos bons resultados aqui, principalmente no paraolímpico. O atleta Cristóvão foi campeão. Tivemos outros também que tiveram bons resultados. Então, mostra que o trabalho está sendo feito aqui em Brasília. E a gente tem crescido bastante a nível nacional. E agora, próximos eventos, próximo passo, qual é? O próximo passo agora é o brasileiro, né? A gente está todo mundo treinando para a gente chegar bem no brasileiro. E está entre os melhores lá, agora em Fortaleza, em dezembro. Então, manda um recado para o pessoal de Brasília, que está te vendo, e para todos os fãs do tênis de mesa. Isso, pessoal aproveitar esse tempo aí para treinar para o brasileiro, que a gente se encontra lá. E agora, vamos ver o que a gente se encontra lá.